Oi gente, no vlog passado eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado um kit de camisetas no Mercado Livre, são cinco camisetas por cem reais e alguma coisinha, então vou colocar aqui o link pra vocês também e o valor que eu paguei nessas camisetas. Eu achei super em conta o valor, adoro descontinhos e principalmente porque como são peças masculinas, né, o valor acaba sendo um pouco mais em conta do que se fossem nós mulheres, então fica aí uma dica pra vocês também, quando forem comprar camisetas básicas assim, optem por masculina no tamanho P, né, experimenta ver se fica tudo certinho porque camiseta é camiseta, né? Então essa semana eu vou montar, pra cada dia da semana eu vou usar uma camiseta dessas diferentes, então a gente tem na cor branca, cinza, azul, vinho e a preta. Vou montar lookinhos pra vocês e aí vocês vão me dizendo o que vocês usariam ou não, o que vocês colocariam ou não, tá? Vou montar meus looks aqui e vou mostrando a cada dia da semana. Gente, então esse é o meu lookinho da segunda-feira. A camiseta, como eu já falei pra vocês, né, vai ser uma por semana, então escolhi hoje a azul, a calça jeans é da Xi'in, super baratinha também, a bolsa da Santa Lola e eu posso carregar ela assim de lado ou eu posso colocar assim no braço pra ficar mais chique, mais mademoiselle. Coloquei a sandalinha douradinha nos pés só pra deixar com esse ar mais clean, mais, sabe, bem simples, porém ajeitadinha, né, arrumadinho. Tchau! Oi, oi, gente! Hoje é terça-feira e pra essa terça-feira eu escolhi a camiseta vinho, porém, eu ainda vou dar um jeitinho nesse look. Gente, ficou assim, então, o meu lookinho da terça-feira, tá? Aqui eu tô usando a camiseta no tom vinho, combinei com uma calça de veludo, que ela tem uma textura, ela é de malha e é mais fina, por isso que eu não coloquei a camiseta por dentro, porque senão ficaria marcando. Combinei com a bolsa, né, que tem essa alça que deixa mais descontraído, coloquei um tênis, porque eu caminho bastante, fico muito tempo em pé e é esse meu look da terça-feira. Eu adorei! E vocês? Oi, gente! Hoje é quarta-feira e a opção que eu escolhi hoje foi a cor cinza, a camiseta cinza. Então, eu coloquei junto com a sainha, porque achei que deveria ter uma saia nesse vídeo, porque eu sempre uso sainhas, né? Então, essa é a plissada da Shein, aí eu combinei com essa bolsinha cinza e o tênis que é da Riboc. Hoje eu irei confortável e bem mocinha. Então, gente, essa aqui é a proposta da quinta-feira, véspera do feriado. Tem um tempinho já que eu tô tentando gravar um vídeo, mas essa criança que vai saindo ali, ó, tava impedindo o meu trabalho de youtuber iniciante. Então, essa é a proposta da quinta-feira, com a camisetinha branca e uma calça mais clean, assim, mais clarinha, né? Esse tecido lembra muito a um oxford, mas eu sei que ele é poliéster, porque eu comprei na Shein. E aí, ela tem um modelinho bem legal, com esse lacinho aqui, ó, e eu tô querendo, é... Não sei se colocar pra dentro ou colocar pra trás daquela mesma forma que eu usei na terça-feira, pra que ela fique mais arrumadinha. Mas assim, eu já gostei também. Aí, eu tenho duas opções de bolsa. Tenho essa, que é da Zara, e aí ia ficar tudo bem clean, né? E aí, ela é mais elegantezinha. E eu tenho essa aqui, que é bem mais descontraída, que é só uma... Uma sacolinha, né? De tecido. E também fica legal, né? Também combina. Gente, agora eu queria deixar uma super diquinha pra vocês, de quando a gente quer utilizar uma camiseta, porém, a gente não quer colocar ela por dentro da roupa, porque vai aparecer a marca. Então, você faz algumas dobras aí, pra parte de dentro dela, eleva essa parte toda para trás, prende com um elástico de cabelo, aí você vai colocar essa parte amarradinha, pra dentro da camiseta, e você pode organizar aí, dar uma ajeitadinha, da forma como você se sente mais confortável, tá? É legal nessa parte, levantar os braços pra ver se não vai ter problema nenhum. E olha só como fica lindinha, né? Na verdade, você transformou agora uma camiseta em um cropped. Eu acho super estilosa essa diquinha. Então, agora vamos ver como é que ficou o lookinho pronto. Pessoal, pra essa quinta-feira, então, eu decidi utilizar a camiseta de tom branco, e montei esse lookinho aqui, bem clean, bem garota, meio na vibe asiática, né? Que é tudo com esses tonzinhos mais claros, mais calminhos. E aí, decidi por essa bolsa, a camiseta. Eu não coloquei por dentro, porque ela marcaria, porque esse tecido é bem fininho, e aí eu coloquei aqui atrás, viradinho do jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Então, é isso. Desejo um bom feriado a todos. Tchau! Sexta-feira é feriado. E como eu não fui trabalhar hoje, eu resolvi levar a blusinha pra passear. Então, vamos eu e meu mose dar uma voltinha. Coloquei uma sandalinha de verniz também, uma sainha de verniz, pra ficar mais ajeitadinha. Uma bolsinha aqui de lado. Esse é o look da sexta. Dá tchauzinho, mose! Gente, então, essa foi a minha proposta de cinco looks, com cinco camisetinhas super baratinhas e viáveis. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aqui embaixo, tá? Beijo, abraço e até! Beijo, beijo!